Eu gastei mais de 40 mil Robux e a cada boss eu vou girar uma fruta aleatória E com isso eu tenho que comprar a permanente, ou seja, gastando Robux Quer ver quais são as frutas que eu comprei? Então já deixa o like e assiste até o final E bora atingir 10 mil likes nesse vídeo pra eu sortear todas Logos frutos, mas a cada boss eu vou ganhar uma fruta permanente E no caso são vocês galera, vocês que vão ganhar porque eu vou mandar tudo lá no meu Discord Fazendo sorteio e tudo mais Então já deixa eu girar a minha primeira fruta, fala aqui com o Gacha Cara, o que eu vou ganhar? Vocês né? Opa, já foi uma light Então eu vou vir aqui e já vou salvar no meu inventário Deixa eu já comer pra enfrentar aqui o bug e bora lá Aqui vai ser fácil né? Um cliquezinho e eu já acabo com ele A nossa segunda fruta vai, vem uma muito boa pra galera Insana, vem uma smoke E com ela eu vou enfrentar o rei mamaco, até acabei perdendo aqui as opções Pra enfrentar o yeti, qual vai ser a fruta? Tem que vir uma braba Nossa, logo uma quake E olha, pra começar isso já deixa muito like Porque a gente fez a chegar no mínimo velho Uns 10 mil likes vai Eu acho que a gente consegue Cara, vai ser muita fruta Tadinho dos robux grátis E com esse ataque já lanço né? O quake eruption Por enquanto a gente tem essas frutas permanentes A light, a quake E cara, cadê esse novo? Ah é, porque bugou E olha, pra gastar robux aqui O Blox Frutus tá me enviando só as braba né? Já veio o wake Veio aí uma smoke, uma light Cara, só fruta boa E meio Veio agora a fabosa Nossa, esse daqui é caro e ruim O Blox Frutus não tá perdoando cara O que que tá acontecendo? Quando eu giro normal Vem só bomba E que que agora meu amigo Eu tô é com sorte E aqui eu já vou girar as 3 contas de uma vez galera Porque são 3 bosses na prisões Então vamos lá Pro primeiro Veio mais spring E a pior fruta desse vídeo Por enquanto né? Pode vir mais spring Eu já tô torcendo pra vir mais spring cara Que que é isso? Uma falcão cara Essa falcão custa 750 robux Mais um giro Vamos ver qual que vai ser Cara, veio uma dark Essa daqui é boa E no final a gente juntando essas 3 frutas Da dark, a spring e a falcão Nossa, já aumentou Olha isso Tanto de fruta permanente Então dá pior Vamos enfrentar aqui agora o cara Nossa véi Derrota ele rapidão Já deixa eu ligar até o haki do armamento Ataca ele com esse E com a falcão A gente derrota esse cara né? Nossa, esse daqui é muito triste cara Só tem ali um x, um c e um v de ataque Agora já a dark vai ajudar contra esse boss né? Vamos lançar aqui esses ataques Nossa, eu tô até com a asa da outra fruta Ficou maneiro ó Virou uma mistura de todas as raças aqui Literalmente Agora vamos tacar aqui ó O famoso mano Esse ataque é muito óbvio pra pvp Que puxa muito de range Pro vulcão A nossa fruta vai ser Deixa eu ver Uma magma A fruta perfeita pra derrotar o boss de magma né? Lancei esse ataque Acabou já né? Nossa, ele resistiu cara Que que é isso? É um tanque Eita, cadê a braba? Olha, logo o Kizaru hein? O Kizaru de bem feio Se pegou mais giro Mais pin contra esse boss Se fosse antigamente a gente a mimir né? Ainda bem que nossos status Tá um pouco mais forte Lança esse ataque Caraca velho Tá Opa Desvia aí um pouco O boss já foi a mimir E cara Vamos pra próxima ilha E Skype O bicho pega Porque agora os boss Vão ficar um pouquinho mais forte Ai Smoke Tá forte hein? Já deixa eu lançar esse ataque E o modo helicóptero de bombardeio aqui É bizarro essa habilidade É muito boa Pra enfrentar o Enel Nossa Tem que ser uma braba É Vem uma bomba E nossa Logo contra aqui O boss grande Enel Velho Ele é um calvo ainda Eu já vou lançar esse ataque Deixa eu me distanciar dele E cara Vou ter que usar tudo que tem aqui O campo minado é ativado Nossa A fruta aqui é bom demais O pior é que ela não tá nem tão ruim assim Pra farmar Tem muito ataque bom E olha como que o nosso inventário já tá O que se tornou Tá Melhor fruto que a gente conseguiu Foi aqui A Quake De raridade E pra derrotar o mais difícil desse Cia Vai ser logo A fruta da chama Pelo menos tá fácil né Com essa fruta aqui Meu amigo É o Spam Olha o Z ali já voltando Tá carregando É tudo Essas habilidades da Mera Volta muito rápido galera 3.200 de dano Elas dão um pouquinho menos de dano né Mas compensa aqui Que volta muito rápido E o bom do boss né Que ele fica nesse chão Pegando fogo Se fosse agora um player Já seria difícil ó A não ser que você faça um corpo insano Rico punho de fogo A gente termina ele Segundo o Cia Vão girar E cara Começamos bem com aquilo E o diamante tá como Sentindo o poder daquilo Eita que essa batalha tá pesada Já vou parar de fazer Mega piatônica Vai lançando aqui E acabamos com ele Vamos lá véi Que agora eu vou enfrentar o do Flamingo Uma giradinha Kaido Vai Agora manda braba Opa logo Mahaber Vamos se transformar aqui agora Aí sim Segunda marcha Vamos enfrentar Nossa Que dá pra ganhar de boa Com essa fruta aqui Que é só no cliquezinho né Já dá pra rebocar o do Flamingo Literalmente Vem cara Nossa esse transformou Agora o bicho pega Mas já me acertou Mas se bem que ele nem deu dano ó Se ficar muito difícil Eu posso habilitar galera Um item que é muito bom velho ó Que eu descobri esses dias Que realmente ele é bem OP né Que esse nicole cara Ele funciona de um jeito Que regenera a vida muito mais rápido Olha isso ó Perdi a vida e já voltou Nossa Pra aqui vamos ver quanto que vai custar Nossa meu amigo Pegamos A braba galera A Buda E agora com a Buda meus amigos Tamo supremamente forte Eu não to acreditando que eu comi a Buda Só pra matar um boss Ah não Vou usar até uns ataquezinho né Na humildade da cenoura Deixa eu lançar aqui a rajada Cara Olha isso daqui Não dá nem pra mirar direito Que o negócio tampa a tela Usei aqui o V Vamos ver Será que dá hit kill? Não deu velho Caraca mano Esse boss já tá tankando ó Mas aqui ó Com esse ataquezão já foi Eu tenho que ter aqui velho Eu não sei se eu torço pra ter sorte ou azar É aquilo que eu falo Mas é uma smoke Só as melhores frutas né Smoke contra smoke É esse vídeo aqui É o Robux Gratis velho Não é possível Tá aí né tudo Ai rapaz Vou voar aqui Já soltar os ataques Cara Esse boss já tá aí na mimira hein Lança mais esse Agora o xizão Acaba com ele E GG Agora Vamos pra próxima ilha Falta só mais dois Que é o Ice Ih Não falta mais dois É nada Falta o Ice Falta o Fugitora E também o Tritão Chama Que agora eu vou ganhar Uma Dogen Depois de tantos giros Eu acho que já foi uns 20 Será que é possível? Oh Uma portal Calma que eu já vou Lançar esse ataque Nossa A gente não dá muito dano né Foge um pouquinho Agora com esse ataque Acabou Depois dessas Tem que mandar até uma bomb Que? Vem uma bomb Mesmo Aí é bom né A gente ganhou bem aqui A fruta que falou Fui congelado Mas tá de boa Vou usar o Vzão Eu acho que eu não usei ele Contra o Enel Eu acho que era Hitkill Porque já foi 6 mil de dano Aqui só pode vir a Braba Né O Mais Sizinha Tem que vir uma fruta mediana Mediana entre aspas Imagina Veio Arzete sorteando Simplesmente uma Spin Pra galera A Grande Spin Está derrotando ele Lança esse E o Terceiro Cia Tá liberado No Terceiro Cia O que a gente precisa É de sorte E o Zorão tá isso né Oh E olha a Lightzinha Tô falando E aqui no Porto A gente vai enfrentar O cara brabo E as frutas vieram Muito boas Nesse vídeo hein Caraca velho Só as mais tops Ainda bem que o boss aqui Pelo menos dá bomba E dá pra enfrentar No soco Quase né Eu também tô com esse item aqui Que ele é bem apelão Olha minha vida ali Regenerando embaixo Cara Isso aqui é muito top Qual vai ser a segunda fruta Nem eu sei né Mas Eita Que eu não tenho dinheiro Mas agora vai Beleza Mais uma giradinha E uma quilo Pra enfrentar Boa Hancock Olha o tamanho Desse inventário Cara No valor Nossa A gente conseguiu aqui Duas spins Olha a gente teve sorte hein Na moral Veio muita fruta braba E é uma pena Que eu vou ter que enfrentar Boa Hancock Com essa fruta Eu tô indo a mimir né Mas pelo menos Enfrentando aqui E derrotando ela A gente consegue Vou usar o Kabush Aqui galera Vou fazer um combo Com a boa Hancock Ai ai cara É o Balti Hancock Versão boss Simplesmente o Kabush Com seu zero de dano Ajudando aqui no farm Ativei até a raça né Pra sobreviver Que meu amigo O negócio tá tenso Mas com esses ataques Pesados né Não tem o que fazer A boa Hancock Já vai a mimir Opa Se eu lançar agora O Zezão Acabou A mirante do quilo Pode vir uma fruta Até que simples né Já que não é um boss Tão difícil Mas a gente já conseguiu Aqui uma Dark E lançando os ataques O bom é da Dark É aquela estuna né E olha Com esse Zezão Ele não é muito Uma fruta assim galera Pra derrotar boss Na realidade Não é nem pra farm né A não ser o seu modo Loguinha e NPCzinha Mas muito pra PVP Essa fruta E olha Pra PVP É bem apelão hein Se a pessoa souber jogar Dá pra fazer muito combo E assim é difícil Nossa 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 Que isso O boss me combou Velho Ah Mas eu volto Vem cá cara Que agora nesse ataque Eu derroto Não é possível A Dark não tá dando dano Galera Cadê o dano Calma aí Que agora Os boss vão ficar hardcore E nossa fruta Pra enfrentar o primeiro É mais uma Dark Covardia isso aqui gente Na moral Enfrentar aqui O Capitão Elefante Com a Dark Não é possível Que eu vou lutar Contra esse cara Só teleportando aqui Desviando de tudo né Eu vou ter que usar O combo nele E depois de eu morrer Bastante pra ele Cara Tá difícil hein Na moral Eu só queria que farmava hein Eu acho que eu vou ter que apelar Pra raça V4 Qualquer coisa Pra enfrentar uma Big Ball Ou Cavendish Tá Agora é só lançar esse daqui Olha o tanto de vida Olha O tiquinho da vida dele Já é mais forte que eu E falando no Cavendish A gente vai pegar o que? Opa Uma magma Nossa Eu quero ver muito Com a raça V4 Vamos Que a gente tá pronto Tá Tem que tomar um danozinho Galera Isso porque aumenta bastante Ali a Barrinha Então né Vamos tomar aqui Nossa véi Caraca Não aumentou é nada Que isso Cara Tá Ele vai ficar aqui No meio da lava Lançar tudo Eu só tenho que tomar Mais um pouquinho Tá Agora eu não posso tomar mais não Senão eu vou amimir rapidinho Tinha que subir hein Ô Barrinha Sobe aí Na moral Antes que eu vou amimir Vou lançar esse ataquezão aqui Nossa Magma pra dar dano nele Tá difícil Tá o esquema eu ficar aqui ó Do ar Onde que ele não me alcança E aí ele vai ficar nesse meio ó Só tomando danozão Será que eu já consigo combar ele aqui dentro? Agora foge de novo Fica assim galera Aqui ó Usa os ataques tudo de longe Tá Boa Mais um Agora Lança esse E agora eu vou tacar o x Pra pegar ele no combo Ele já vai trocar de forma Tá Agora vai ficar mais perigoso né Falando em perigoso Vai acabar Isso sim é a minha raça V4 Tá Agora a gente tá em perigo hein Eu não posso descer muito não Meu item de regeneração Já ajudou muito Olha isso cara Fica aqui ainda no meio Lança essa chuva de meteoro Mais uma Ai Pega ele Agora corre Agora corre Olha Desviei de todos os ataques Esse item aqui Que regenera também Vamos boss Quero ver X1 agora X1 aqui véi Caraca ó 12 mil de vida Já recuperei tudo O bom é que o hack da observação Tá funcionando hein Ele ultimamente Não funciona muito não Tá Mas agora é a bigmon Eu acho que eu tô em perigo né Galera Ah não Vou ter que enfrentar um boss Muito mais forte Pelo menos Vem uma ice E com a ice Pelo menos A gente já consegue Clicar na bigmon Que vai ser muito apelão Olha isso cara Tá Nossa batalha Não tá sendo tão apelão Assim não Eu Por que que eu não tô Galera Por que que eu não tô Com tanto dano velho Minha barrinha não carrega Cara nerfaram a uma v4 Não é possível Tá demorando demais Cara Tá O nosso clique ainda tá dando 3 mil de dano Véi Que que é isso Eu acho que não tá valendo a pena Usar o clique aqui Muito nice Não mano Só 3 mil de dano Galera Tá certo que o meu sharkman Também tem 600 de maestria Mas eu acho que não era pra ser Tanto assim a diferença não Tô conseguindo sobreviver aos poucos Tá Eu tô desviando E a bigmon tá aí na mimir Calma Lança esse ataque aqui Agora que suna ela Mas ela volta muito rápida mano Esse é o problema da SV2 galera Ela é boa pra como Mas pra combar com o clique em si É meio dificilzinha Agora eu tô lascado Acabou Bem que tá funcionando Zig zague E aqui Eu lanço o ataque Mais um Eu fico clicando aos poucos E cara Tá perfeita Essa estratégia Tá Mas agora que eu perdi o hack Da observação Não vale a pena Encontrar ela não Nossa cara Calma 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 Tô com 2 mil de vida Vai anda mais rápido Anda mais rápido Beleza Ela errou Agora Vai lançar esse ataque Cliquezinho E GG A gente derrotou A bigmon aqui Com a Ice E aí